Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero saudar todos aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado, pelas redes sociais, dizer que nessa segunda-feira, senhora Presidenta, eu trago dois assuntos rápidos para fazer um registro aqui no plenário. O primeiro deles de respeito a um projeto de lei que recentemente foi aprovado aqui pelo Senado e já foi sancionado pela Presidenta Dilma, o projeto de lei 4.264 de 2012 do Executivo, que criou a gratificação de fronteira, o adicional de fronteira que deve ser pago a todos os servidores que atuam na área de fronteira, especialmente a indenização para policiais federais, policiais rodoviários federais, auditores da Receita Federal, fiscais da Vigilância Sanitária e outros setores estratégicos da fronteira brasileira. Quando falo de fronteira, falo de toda a fronteira do Brasil. Portanto, esse projeto beneficia, agrega, contribui para melhorar o serviço público na fronteira do Rio Grande do Sul a Roraima. E eu quero fazer aqui um pleito à Casa Civil da Presidência da República, que está regulamentando esta lei que nós aprovamos aqui no Congresso, Senador Rubir Figueroa, para que essas gratificações atinjam os servidores que trabalham na faixa de fronteira, não apenas na cidade da fronteira, porque a gratificação é de fronteira, Senador Anamélia. Então, existem cidades que estão a 30 quilômetros da fronteira, 10 quilômetros da fronteira, 40 quilômetros da fronteira, que têm as mesmas dificuldades de manutenção e de estrutura de pessoal que as cidades efetivamente fronteiriças. A lei diz, é uma gratificação para a fronteira. E a fronteira brasileira, pela lei, é os 150 quilômetros que distam da fronteira para dentro de cada localidade. Então, fica aqui, nesse meu primeiro assunto, o apelo à Casa Civil para que efetivamente faça com que essa gratificação chegue aos servidores dessas áreas, que são beneficiadas, no espaço da faixa de fronteira que vai do Chuí ao Monte Caburaí, que é a fronteira do norte do Brasil. O outro assunto que eu quero falar é registrar que hoje, dia 25 de setembro, é celebrado em todo o mundo o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Sem dúvida nenhuma, um momento importante para se somar à luta de conscientização que o Brasil já avançou, mas que é preciso ainda permanentemente bater nessa treca, formar os jovens, formar as crianças, lutar de todas as frentes, coibir na luta, punir aqueles que exercem a violência, para que efetivamente nós tenhamos cada mês mais um Brasil sem violência contra a mulher. Lembrar que esse dia, 25 de novembro, foi instituído pela ONU em 1993 e a data foi escolhida para relembrar o assassinato em 1960 de três irmãs que foram assassinadas pelo ditador Trujillo da República Dominicana, as irmãs Mineva, Pátria e Maria Tereza, que eram organizadora do movimento oposicionista Las Mariposas. Portanto, no assassinato dessas três mulheres, se construiu mais um emblemático dia, senador Caparib, para que o Brasil e o mundo possam fazer a reflexão na luta contra a violência contra a mulher. Nesse período, também no dia 25 de novembro, foi criado uma campanha de 16 dias chamada Ativismo pelos fins da violência contra a mulher, criado pelo Center of Women Global Leadership nos Estados Unidos e também se espalhou pelo mundo. Portanto, é mais uma movimentação que utiliza o dia 25 de novembro. E é, portanto, um dia que nós devemos registrar o esforço da presidenta Dilma, da ministra Eleonora Menecucci, no esforço que eu sou testemunha, porque fui relator do orçamento e coloquei recursos para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa que será construída em cada capital para exatamente ter ali naquela casa, naquele local, vários setores que trabalhem harmonicamente, integradamente, contra a violência que é praticado contra as mulheres. Foi também definido pelo Ministério da Mulher os escritórios móveis, os veículos que Boa Vista e o Estado de Roraima foram agraciados, os pontos de fronteira também, tanto em Bonfim quanto em Pacaraima e também em outras fronteiras brasileiras, para evitar o tráfico de mulheres, para evitar o tráfico de crianças. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem dado passos importantes, mas nunca é demais que a cada momento a gente possa, efetivamente, politicamente, socialmente, organizadamente, pela imprensa, por todos os segmentos, a gente possa registrar a necessidade dessa conscientização e de que nós temos que defender as mulheres brasileiras contra a violência a cada dia que passa. Portanto, fica aqui esse registro, fica aqui o meu compromisso, o nosso compromisso de lutar contra essa violência e fazer com que, realmente, o Brasil possa ser cada vez mais igual, cada vez mais justo, cada vez mais consciente do direito, da igualdade e das condições das mulheres. Que essa luta pelo Dia Internacional da da violência não seja feita só no Brasil, mas que se esprai por locais, por regiões que, infelizmente, ainda têm uma marca muito forte de violência na Ásia, na África, em muitos países onde a mulher é maltratada, onde a mulher não é considerada e, portanto, essa questão ainda é uma chaga viva que macula milhões de seres humanos, que são essas mulheres, essas crianças, essas jovens, fadadas a esse tipo de violência. Fica aqui o nosso registro e o nosso compromisso de continuar lutando por tudo isso. Obrigado.